Está bem protegido, bem protegido, gostei, muito bem embalado. Finalmente chegou o tão esperado drone, já há um bom tempo que estava aguardando, estava igual criança quando espera por receber o seu presente, seu brinquedo, vamos abrir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, muito boa a embalagem, interessante. Aqui as hélices, o protetor das hélices. Eu tenho um canal voltando para os estudos e eu comprei um dos motivos de ter comprado o drone, é para eu postar vídeos lá de forma aleatória, para o pessoal descansar um pouco a mente dos estudos. Então, eu também tive essa preocupação. E este canal aqui, no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não criei, mas este canal que eu terei criado, vai ser para fazer os vídeos com as filmagens do drone, mas no canal dos estudos eu vou colocar lá um ou outro vídeo de forma bastante aleatória. para o pessoal dar descansada dos estudos e desfrutar um pouco, imagens que... relaxando, aqui são as baterias, três... três baterias... caixinha com manual... Estou muito feliz, muito satisfeito... Aqui... Os protetores das hélices... Em breve estarei fazendo vídeos com um drone, aqui é de um lado, óbvio, né? Aqui... Do outro lado... Cheirinho de novo... Eu sou leiro, mas eu vou aprender aos poucos. Vou continuar pesquisando... Que é muito interessante, muito bom o material... Que é o abençoado... Palma da mão... Pequeno... Recarregador das baterias... Pelo que eu vi nos vídeos... É... Quando coloca... As baterias aqui... Acende as luzes... E as contábeis... Tudo completo... E se tem três baterias... Primeiro ele carrega um por completo... Para depois carregar... As outras... Se tem três baterias... Vamos ver... Certo... A gente coloca aqui... E encaixa aqui... controle lembrando que eu nunca tive drone por isso que eu tô meio que apanhando aqui, mas ninguém sabe em tudo ele encaixa o celular aqui, o cabo do desencroque aqui, que vai encaixar o celular as hélices um, duas, reservas, três os cabos, vem três cabos um desses você vai pegar encaixar aquilo que for de acordo com o seu celular e o outro vai encaixar no celular repetindo, eu não sou especialista em drone eu estou aqui com vocês, aprendendo junto com vocês, mas aos poucos eu vou aprendendo, fazer um jeito e fazendo os vídeos bacanas sobre... eu comprei mais só por hobby mesmo e para fazer os recreativos aqui aqui outro cabra aqui 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 é para quando for preciso trocar a hélice então vem junto aqui 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 e aí aqui Aí vem um reserva também guardada, agora o drone né, tirar os lights da câmera A parte aqui de trás, aqui onde coloca a bateria né, aí nunca esquecer antes de ligar de tirar o protetor que tem o nome para esse daqui só que também não sei, aí tira né, depois quando liga parece que ele faz os 300, agora eu vou pesquisar no YouTube para ver como é que faz o, a sincronização, os ajustes na bússola, no controle, e para ver como é que faz muito leve, frágil também tem que ter cuidado e estou feliz como uma criança com o seu brinquedo que acabou de chegar, depois a pessoa querendo pode encaixar né, para poder ficar mais seguro, e é isso aí pessoal, em breve farei vídeos com ele, então valeu, estou feliz, obrigado por ter assistido, e é isso aí, estou aqui e iremos aprender juntos sobre drones, então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, eu vou deixar o link nas minhas redes sociais aqui na descrição, caso você queira me seguir lá, são voltados para os estudos, eu produzo material para concursos, tenho dicas muito boas, então é isso aí pessoal, ótimo dia, fui! Tchau!